Essa moça aí, ela sabe que cê tá usando ela Só pra me ferir, essa moça aí A garota aí, ela sabe que quando tem o seu corpo Sua cabeça está em mim A garota aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que iludir pra perceber que cê não vive sem mim? Se tá doendo ou saudade Fala logo a verdade Sua cabeça está em mim Sua cabeça está em mim A garota aí Pensa um pouco aí Imagina quando ela descobre Que tá servindo só de anestesia Imagina quando der essa notícia Que a história de vocês é uma mentira E quantos corações vai ter que iludir pra perceber que cê não vive sem mim? Se tá doendo ou saudade Fala logo a verdade Errado é passa a vontade Me chama Enquanto os corações vai ter que iludir pra perceber que cê não vive sem mim? Se tá doendo ou saudade Fala logo a verdade Errado é passa a vontade Me chama Me chama Me chama Me chama